Cuidado! Cuidado aí! E agora vai sair fogo, filho! E agora vai sair fogo, filho! E agora vai sair fogo! E agora vai sair fogo, filho! 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 Já chegamos da festa, né? Tomamos banho, achei que ia dormir! Mas já são quase nove horas! E quem tá acordado ainda? Quem é? Tá comendo, filha? Tá comendo, filha? Quem é que vai dormir? Mamãe? Mamãe, pelo jeito! Mamãe! 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 Oi! Mamãe! 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 baixa, só pra ela não cair do colchão. Mas eu acho que tá na hora de trocar a cama. Tá na hora de... Virou mocinha, né, filha? Hein? Tá na hora já de dormir sozinha na cama? Já dormia, né? Desde os seis meses. Não. Não? Não? Está tudo bem? Não. Não? Não? Bom, desde os seis meses que ela dorme sozinha aqui, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, já mostrei pra vocês. Mas agora eu tô achando que vai ser a hora de tirar as grados do berço. E o coração fica apertado, porque o Rodrigo tá preocupado que ela pode pegar as coisas e a gente não saber, né? Enfim, a gente vai fazer algumas mudanças. Isso aqui vai embora, abajur vai sair daí. Tô achando que a gente vai deixar o abajur lá em cima. não sei o que a gente vai fazer. Hã? Tá fazendo comida nesse potinho aí? É a coisa mais linda, né? Como pode um amor de filho? E eu tava até comentando num post que eu... Vocês sempre me perguntam se eu quero ter mais um filho e... Meu Deus. Eu sempre me pergunto se eu quero ter mais um filho. Sabe o que eu penso? Esse amor que eu sinto pela Rebeca é um amor tão grande, é um amor tão inexplicável que eu preciso sentir mais desse amor. Eu tenho necessidade de sentir mais desse amor, sabe? Eu acho que se a gente a gente só consegue se a gente só consegue sentir esse amor quando a gente tem filho mesmo. Porque eu achei que quando a gente tivesse... O amor que a gente sente pelos bichinhos era a mesma coisa. Gente, não é. É totalmente diferente o amor de animal dos bichinhos, dos cachorrinhos que a gente tem ou gatinhos pra... Pra filhos. E eu preciso sentir mais desse amor. Que Deus permita que eu fique grávida de novo. Né? Que eu tenha mais um bebê que nasce um irmãozinho pra Rebeca, ó. Cruzem os dedos aí. Deixem os votos de vocês aqui nos comentários pra mim. Me desejem sorte e rezem por mim, tá? Que agora eu vou fazer a Rebeca dormir. Né? Vamos dormir, filha? Não.